Oi gente, desculpa o machucado na testa, tudo gruto, aqui né, eu machuquei um pouquinho, eu vou ver o homo, mas daqui eu vou até arrumar o machucado, tudo bem, com o olho azul, e hoje eu vou tomar café da tarde com a minha bisa, então eu vou mostrar mais ou menos a coisa que eu tô com a unha preta, pra eu falar do lado errado que eu tô tudo bem, eu tô levando o celular do meu pai, mas eu tô tudo bem, eu vou que eu não venho, eu recebi que eu quero pedido, não sei, eu pedido pra alguma pessoa, é boa, tá com ele, então, gente, que bosta aqui, como é que eu tô? Tudo bem, é a hora que eu não chego falando, porque meu microfone tá desligado ou algo assim, eu vou girar o Star, um tênis muito bonito, não sei se vocês conhecem, eu tô aqui com a minha canção de maçã do lado, mas esquece, ignorem, então relevem, relevem, é um minutinho que eu vou girar o microfone. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que eu achei em cima? A gente ganhou um bolo. A gente, a gente, a gente. Aqui em casa a gente ganhou esse bolo. Ganhou não, a gente comprou. Tá escrito em inglês, então não vou ler, né, gente? Mas eu vou pronunciar, pra ver se a mãe de vocês sabem. Então eu vou pronunciar, posso? Pode pronunciar aqui, depois você tenta botar, editar. Tá, tá. A minha professora disse que ela tenta, que eu vou pronunciar pro meu pai, tá, assim, com uns coraçãozinhos, um coração. Vou mostrar aqui pra vocês. Um coraçãozinho, uns coraçãozinhos. E um coração, né, é o papel na forma de um coração. Coraçãozinho numa forma de conquistar. Gente, fala. Gente, já tá em 50? Não, não. Acho que é 5 anos, né? 5 minutos mesmo. Então eu vou deixar assim. Tentar apoiar alguma coisa, né? Só não tem o IP. Tô descanado. Vou apoiar aqui pelo pé E pelo Aí aqui, né, gente Tem esse coração Esse coraçãozinho Olha, a gente tem um Eu pentei ela de rosa E eu de preto Mas tudo bem, né Então Então tá escrito aqui É de Mad Ai, que horrível em inglês We love Eu já sei que todo mundo Acha que meu canal é de comédia Mas não, não é de comédia E de rotina, essas coisas Então agora eu vou pentear meu cabelo Eu vou mostrar pra vocês e minha mamis aqui, né Fala oi, mamis Nem mostrou, nossa, que Fala oi Vou pentear aqui meu cabelo Ah, mãe, não Vamos mostrar Demorou só um tiquinho Então vou dar uma pausa aqui no vídeo Pra não ficar tão longe Olha Nossa, tá doendo muito Gente, tá um bolo de passarinho aqui Tá 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 bem, ficou concordando Tá Tá Ataque Difícil 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 Boi, a gente tem que cuidar mais do seu cabelo Fica parada Ai é, tá bom Não consigo ficar parada É, mas você vai conseguir Porque senão eu vou te esfolar o A cabeça Porque o negócio tá feio aqui Esfolar Entendeu se for lá Gente Olha a delicadeza A delicadeza Ai que essa barriga já foi Tá 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 Pra adiantar o vídeo